E o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Eu quero mostrar pra vocês aqui que muita gente, inclusive da esquerda, que tá criticando a decisão do Lula não entendeu a fundo a decisão tá? Pra mim é muito claro o motivo da decisão pra mim tá bem claro que a decisão que o Lula tomou é basicamente pra poder manter o mercado das montadoras funcionando, porque pra quem não sabe o Brasil teve algumas montadoras fechadas em 2019, 20, 21 e 22, inclusive a gente tem nesse momento quatro montadoras que foram desmontadas aqui no Brasil e muita gente é... e muita... eu vou entrar nesse ponto aí, Carla, porque não se trata de carro, gente eu vou ler primeiro o fio que eu publiquei, certo? porque eu também fico chocado Carla, em saber que muita gente tá achando que é por causa de carro né? Que esse incentivo aí foi por causa de carro que é pra que o pobre, como alguns outros estão falando é... possa comprar o carro mas eu não sei eu não sei aí na Europa, Carla acho que você mora em Portugal se não me falha a memória mas aqui no Brasil nos últimos anos e me confirma onde é que você mora só pra eu não passar a informação também incorreta mas o que acontece, tá? aqui no Brasil os veículos usados valorizaram-se muito por conta da queda da venda dos carros novos no Brasil só pra você ter noção, Carla lá no meu vídeo, por exemplo que eu falei sobre isso no canal Historiador tem seguidores do meu canal dizendo que compraram, por exemplo carros em 2017 por R$ 75 mil e venderam agora em 2022 ou 23 por R$ 115 mil eu posso dar o meu próprio exemplo eu comprei um Sandero o Renault Sandero em 2020 em janeiro de 2020 eu comprei o Renault Sandero no valor de R$ 30 mil o Sandero 2016 quando foi em 2021 eu troquei o meu Sandero no Jeep Renegade inicialmente então, eu vou trazer essa atualização pra você entender o ponto aqui, Carla tá? só pra gente entender esse ponto quando foi em 2000 que bom que você confirmou, né? a Carla mora em Portugal quando chegou em 2021 eu fui trocar o meu carro eu fui trocar o meu Jeep Renegade o meu Sandero e o Jeep Renegade né? eu tinha recebido ali os óculos do meu livro o falando de política sem politiquês tinha vendido muito bem o Bora Voltar também tinha vendido muito bem juntei esse dinheiro juntei outros valores que eu tinha dei o carro de entrada, né? eu dei um carro troquei pelo outro dei um restante do valor em dinheiro e financii o resto como muitos brasileiros aí e o que acontece o meu veículo olha que interessante eu comprei o carro em janeiro de 2020 o Sandero eu vendi ele em 2021, Carla no mesmo lugar que eu comprei por R$ 37 mil eu paguei R$ 30 e em um ano o carro valorizou em um ano o carro valorizou aproximadamente 12% em um ano certo? em um ano eu comprei o meu Jeep Renegade por aproximadamente R$ 62 mil R$ 64 mil mais ou menos em 2021 sabe qual o valor que o carro está hoje? e olha que já começou a cair o valor hoje ele está em torno de R$ 74 a R$ 82 mil dependendo do carro porque tem lugares inclusive que se vende até acima da tabela FIP o meu carro é R$ 2016 e aí o que acabou acontecendo? como o preço dos veículos usados disparou porque as pessoas por dois motivos o primeiro linha de crédito no Brasil está dificílima, Carla porque a taxa de juros de 13.75% gera alguns problemas em relação a crédito para qualquer pessoa eu por exemplo tem mais ou menos uns três meses que eu estou fazendo uma consulta para trocar de carro eu estou querendo trocar o meu carro por outro carro e aí eu estou fazendo algumas consultas ali inclusive junto com a loja que vende carros e eu não consigo aprovação do financiamento mesmo não tendo restrição de crédito mesmo tendo uma movimentação financeira saudável no banco eu não consigo aprovação por quê? porque como a taxa de juros no Brasil está 13.75% o financiamento desses veículos se eu financiar por exemplo um carro desse para quatro anos hoje tá em média eu vou pagar aí cerca de 30% de juros ao ano em média tem juros menores em alguns lugares tem lugar que está os juros aí cai um pouquinho mas em média os juros estão dando 30% ao ano para comprar o carro então o que acontece eu estou citando o carro mas é para tudo porque como a linha de crédito é atrelada também a questão da taxa de juros no Brasil quanto mais alto é os juros menor a possibilidade de crédito com menos crédito as pessoas passam a poder comprar menos e isso gera um efeito cascata na sociedade que precisa de vendas que precisa de negociação para poder funcionar dito isso e aqui eu vou explicar para todo mundo eu vou até pegar o fio que eu publiquei lá no Twitter que eu aproveito e já explico tudo e aproveito até quero deixar claro que isso aqui não é direto para você tá Carla mas já que você comentou também essa questão do transporte público inclusive não se dá para comparar o transporte público do Brasil com outros lugares do mundo por exemplo lembre vocês que o Brasil tem dimensões continentais você tem lugares no Brasil por exemplo onde o transporte público é razoavelmente é razoavelmente bom né na medida do possível e você tem lugares no Brasil que é estritamente ruins sem falar também na questão da do custo do transporte do transporte público para algumas pessoas em alguns lugares tem gente por exemplo que às vezes prefere dividir o combustível da moto combustível do carro com colegas que moram no mesmo lugar ali para ao invés de estar pegando transporte público por exemplo porque na prática muita gente fala que se o transporte público melhorar elas vão andar de transporte público mas o sonho de todo mundo é poder ter acesso às coisas esse que é o ponto eu vou te dar o exemplo da minha cidade eu moro em Aracaju Aracaju é a segunda capital no Brasil onde se a segunda cidade no Brasil onde se mais tem veículos proporcionar a população aqui em Aracaju a cada duas pessoas uma tem veículo e isso inclui moto inclui carro são veículos sejam eles veículos automotores como a gente chama que são os carros ou veículos ciclomotores como é o caso das motocicletas por exemplo e aqui em Aracaju na medida do possível você tem um transporte público mesmo não sendo maravilhoso você tem um transporte público que atende as necessidades da população é evidente que precisa passar por melhorias eu já participei de vários protestos aqui contra o transporte público por exemplo tá eu vou explicar mais Carla porque eu acho que é um dever nosso da esquerda explicar detalhadamente isso porque eu tô vendo muito canal aí compartilhando assim viva Lula todo mundo vai poder ter carro de novo isso e aquilo bararã caixinha de fósforo eu até coloquei no título do meu vídeo assim volta do carro popular e do emprego se eu não me engano botei esse título por quê? porque este é o principal ponto do Brasil só pra gente entender esse ponto aqui específico e aí o que acontece as pessoas é porque o cenário da Europa Carla é completamente diferente do nosso eu vou te dar um exemplo aqui pra eu poder chegar nesse celular aqui isso aqui é um iPhone 12 Pro Max pra eu poder chegar nesse telefone aqui eu fui numa escala eu tinha um iPhone 5 mudei pro 5S aí depois troquei o 5S por um 6 aí troquei o 6 pelo 7 troquei o 7 pelo 8 troquei o 8 pelo 10 troquei o 10 pelo 11 e troquei o 11 pelo 12 e olha que já tá indo pro iPhone 15 na Europa você consegue por exemplo com o salário de um trabalhador tradicional dependendo do país você consegue comprar um carro você consegue comprar uma moto você consegue comprar bens de consumo ou bens duráveis em algum caso ou pode por exemplo utilizar o transporte público de forma variada no caso da Europa você consegue por exemplo utilizar bondes em alguns países como Portugal você consegue utilizar embarcações pra poder fazer travessias eu vou falar sobre isso também André tá na nossa pauta inclusive tá aqui no nosso GC você consegue utilizar travessias através de embarcações você tem trens que são muito conservados você tem um transporte público também e tem outros fatores determinantes na Europa que são as questões climáticas também que permitem por exemplo que permite por exemplo parte da população da Europa utilize outros meios alternativos de transporte como por exemplo bicicleta imagina no Nordeste aqui a gente Aracaju por exemplo ela é a cidade se não me engano ou é a cidade ou é uma das três cidades eu não sei se ela é proporcional a cidade que tem mais ciclovias ou se ela está entre as três cidades que mais tem ciclovias eu não lembro exatamente esse dado agora e você acha que a gente vai conseguir andar de bicicleta por exemplo em Aracaju com 35 graus 38 graus numa lua desgramada na cabeça então assim tem essas questões culturais também que envolvem essa questão e o outro fator que eu preciso deixar claro aqui pra vocês eu vou até ler logo o fio que eu publiquei e volto a dizer isso aqui não é pra você não isso aqui é porque muita gente saiu compartilhando essa questão do carro como se fosse meramente a questão do carro quando na verdade o foco é emprego às vezes me entristece eu até corrigi aqui que eu escrevi entristece errado certo correção entristece às vezes me entristece a falta de vontade de entender o óbvio por parte do nosso bloco ideológico muitas pessoas criticando a proposta de redução de preço apresentada pelo governo para veículos de até 120 mil reais li comentários como ah o povo não quer carro quer comida o que essas pessoas estão ignorando é que quatro montadoras fecharam no Brasil de 2019 para cá e outras estavam prestes a fechar também e encerrar as atividades no Brasil a proposta vai além do acesso a carros mais baratos a proposta visa aquecer o mercado de novos quem trocou de carro nos últimos anos sabe que os usados se supervalorizaram e a venda de novos caiu isso faz com que montadoras fechem e pessoas percam emprego e gerando impacto direto na economia só com o financiamento só com o fechamento da Ford se perdeu aproximadamente 5 mil empregos e detalhe saíram do Brasil quatro empresas recentemente se não me engano entre elas a General Motors a Mercedes também que só fabrica acho que veículos pesados atualmente então não se trata de enganar o pobre como algumas pessoas inclusive da direita estão falando e parte da esquerda acabou compartilhando com o papo de carro mais barato até porque o governo quer baixar os juros do Banco Central pois com o nível atual das taxas além de serem elevadas para financiamento tem redução de crédito então o recado é claro sejamos mais responsáveis não vamos repetir discursos simplórios sem entender todas as nuances nunances perdão aqui também precisamos ter cuidado com a guerra de narrativas tá e não é é pela primeira vez estou cogitando comprar comprei um congô do ano passado paguei o valor que estão aqui ó pronto aqui ó não sou não sou do time que acha que o individual explica o coletivo mas nesse caso sim eu nunca tive extremamente eu nunca eu sempre eu nunca fui extremamente pobre mas nunca tive um carro zero pela primeira vez estou cogitando comprar comprei um gol 2011 ano passado e paguei o valor que estão que estarão os carros zero com a mesma medida é aqui deveria assinar para a classe eu não vou ler aqui as mensagens que o foco não é esse aqui qual que é o ponto que eu quero trazer aqui tá olha o que aconteceu aqui ó certo o que aconteceu aqui é que com o fechamento por exemplo da Ford indo lá para Argentina e para Uruguai o Brasil perdeu 5 mil postos de trabalho em algumas regiões do Brasil como por exemplo Camassari que é onde estava lá o polo por exemplo da Ford isso aqui por exemplo impacta pesadamente a economia local em alguns casos e a economia regional em outros casos no caso por exemplo da Ford ela fechou em Camassari e em Taubaté também no interior de São Paulo certo outra coisa que aconteceu também a própria a planta da Troller que também ficou ali de alguma outra empresa acabar a sumir correr o risco de ninguém querer ir pegar eu nem sei como é que está essa situação inclusive da Troller atualmente tem a questão que envolve a General Motors no meu vídeo eu detalho isso bem esclarecido esclarecido para vocês para que as pessoas entendam porque qual que é o foco aqui vamos lá